Os candidatos interessados terão até as 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira para realizarem a inscrição e concorrerem às vagas ofertadas no portal do Sisu. O resultado da primeira chamada será divulgado na próxima terça-feira, dia 10. Poderá participar do Sisu o estudante que tiver realizado o último Enem e obtido nota da redação maior que zero e não tenha participado na condição de treineiro. As inscrições para o Sisu devem ser efetuadas exclusivamente pela internet, sisu.mec.gov.br. No momento da inscrição, o candidato deverá escolher até duas opções de curso. Os candidatos serão selecionados de acordo com a nota do Enem, dentro do número de vagas em cada curso, por modalidade e concorrência. O período de inscrição termina hoje, 6 de agosto. A atualização da nota de corte é de 4 a 6 de agosto. O resultado, dia 10 de agosto. As matrículas, de 11 a 16 de agosto. A manifestação da lista de espera, de 10 a 16 de agosto. O resultado da lista de espera, dia 18. A convocação da lista de espera, dia 19. Mais informações no site sisu.mec.gov.br.